Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em conto de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chama o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Ele tá proibido de entrar, viu? Tô ligando pra te avisar Tô ligando pra te avisar Tô ligando pra te avisar Tô ligando pra te avisar